E a minha última convidada de hoje já veio aqui ao Identidade Geral e está de volta depois de quase dois anos para falar sobre o mais novo lançamento aqui pela gravadora Novo Tempo. Eu estou falando dela, da Melissa Barcelos. Oi, Wagner. Tem vinda de volta, Melissa. Obrigada, é um prazer. Nossa, gostei tanto de vir outra vez que vim de novo. Tomara que goste dessa. Por falar da última vez, eu queria assistir com você um trechinho daquela entrevista que você fez aqui comigo lá em 2015. Dá uma olhadinha. É diferente você ver uma música que nasceu assim na sua mente, foi dada por Deus na sua mente e aí você gravou. Ou é diferente ser autora e intérprete do que só intérprete? Eu sinto uma emoção maior ainda, porque você percebe o momento que você recebeu aquela unção de Deus para você partilhar aquela mensagem que era para você dizer. Dali para frente, canta sobre isso, sabe? E aí você não quer mais parar de cantar. Você não quer parar de dizer que Deus é maravilhoso, que Ele é misericordioso, que Ele faz milagres, que Ele quer salvar você. Então, é maravilhoso poder ver isso aqui. Melissa, que lindo a sua emoção. Dessa vez, Melissa, nós vamos colocar os pingos nos is de verdade. Daquela vez eu passei um problema, olha, porque você sempre se emociona. Então, hoje, olha, estamos preparados para que a emoção flua. Melissa Barcelos pode se emocionar hoje. Eu já vou pegar um primeiro. Já pega aí, ó. Vai garantir. Não tem mais? Não tem mais, ó. Tem uma caixa aqui. Mas olha, como eu disse no finalzinho ali, a gente conversou sobre isso. Eu acho muito bonito essa emoção que você sempre passa nas coisas, quando a gente conversa, no seu trabalho, na sua interpretação. Tem a brincadeira que a gente já se prepara, porque a gente sabe que vem as lágrimas, vem a emoção, vem. Mas eu acho muito bonito. Você coloca o teu coração em tudo que você faz, né? Eu tenho isso já desde pequena, de, assim, me expressar através da emoção mesmo, porque eu vivo, o que eu sinto, eu não consigo ficar trancando isso. Eu acho que até deve fazer mal se eu ficar... Claro, claro. Mas, assim, as coisas que me tocam como família, a questão de falar das coisas de Deus, isso realmente, elas me tocam profundamente e eu não consigo segurar. E que bom, que bom que não consegue. E por falar em emoção, olha, tem esse CD aqui, quero mostrar para todo mundo que está em casa, o Prepara-te. Foi. E é um CD que mostra toda essa emoção que a gente já conversou e tem uma mensagem muito forte. Verdade. E para você, inclusive, que da outra vez que a gente conversou estava me lembrando, você disse que nem pensava em se tornar cantora, em gravar um CD. O teu marido, Sandro, te trouxe para esse ministério. Esse aqui é o décimo CD em português. São 11 ao todo, porque você tem um em espanhol, né? Nove em português e um em espanhol, que nós gravamos na Bolívia, em 2006. Esse é o décimo. Esse é o décimo CD. E o espanhol, que é o décimo primeiro, no caso, que vai ser só nas plataformas digitais. Digitais. Estará disponível. Mas, realmente, é uma emoção muito grande, porque eu não tinha perspectiva, né? No início do ministério, que dirá de gravar dez discos, né? Então, assim, é muita benção de Deus. É a prova de que Deus é misericordioso e usa, e me usa para poder fazer esse trabalho, porque é realmente uma honra poder pregar através da música. E tem muito preparo, né, Melissa? Não é assim, ah, vamos entrar no estúdio aqui, a gente juntou algumas músicas e vamos lá. Esse trabalho aqui, ele levou dois anos, né? Desde a concepção até agora, dias atrás, o lançamento, realmente. Então, é muito preparo, é muita oração, é muita pesquisa para trazer um trabalho que vai ter uma relevância. Exatamente. E esse tema, esse tema, assim, foi escolhido desde praticamente o início, a música de trabalho, né? Porque a gente vê a necessidade de falar sobre esse assunto, né? Do preparo para a volta de Jesus. A gente vê sermões de vários outros temas, mas este especial é para os nossos dias, especificamente, né? O noivo já vem, e a gente trouxe o tema do disco, como prepara-te, baseado no livro de Amós, capítulo 4, no verso 12, que diz, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Deus ali chamando a atenção do povo de Israel para se prepararem, para se purificarem, para ouvirem o chamado dele. Às vezes, Deus colocava, permitia situações para o povo viver daquela época, e eles não se voltavam para Deus, mesmo percebendo as dificuldades e tal. E nos dias que a gente está vivendo hoje, a gente percebe a mesma coisa. Não é tão diferente, né? Exatamente. As pessoas sofrem, tem calamidade, tem sinais acontecendo da iminência da volta de Jesus, mas as pessoas estão dormindo. E a capa, bom, o título você já me contou aqui, que veio da leitura de vocês do livro de Amós. Agora, a capa tem toda uma inspiração numa parábola de Jesus, né? Sim, sim, a parábola das dez virgens, onde fala que elas estão ali, são dez moças, estão ali esperando o noivo para entrar para as bodas, para o casamento. Elas querem acompanhar essa festa, só que metade delas está sem o azeite, o óleo, que é o poder do Espírito Santo ali, para guiá-las até a festa, né? Todas dormem, porém, só cinco estavam prontas para entrar com o noivo. E isso é para a gente também, né? O povo está dormindo por aí, mesmo os cristãos, às vezes, estão fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E Deus está dizendo para a gente se separar, se purificar. Inclusive, eu descobri aqui que a primeira música que entrou para o teu repertório nesse CD foi a música Levanta Teus Olhos. Vocês viram essa música, chamou muita atenção, foi a primeira escolhida e é a música que, inclusive, você lançou o clipe. Dorme tranquila, sem perceber Que os sinais já se cumprem E não quer ver Que o noivo chega Festa está pronta Olhos se acabam Então E ela dorme Eu assisti o clipe Prepara ali um tempo para orar para a comunhão É para a gente pensar mesmo Porque o prepara-te, o levanta-teus olhos, desperta Que é, você fala fortemente isso na música, né? Desperta, desperta, você vai repetindo Não é simplesmente quando está dormindo, né? Como a gente está vendo, a menina dormindo no clipe E ela acorda Quando ela acorda, ela ainda precisa despertar Assim como a gente, na nossa rotina Que nos engole E a gente não consegue se despertar para o que realmente importa Para as prioridades, né? A nossa vida Se a gente não tem um Deus A quem a gente confia Todas as nossas coisas A quem a gente vai recorrer? Minha mãe sempre falava assim Ó Meu dia às vezes pode estar Nossa, agenda de um dia eu não dei conta Passei para o outro Mas aí, naquele dia eu acordo de manhã e oro a Deus E põe a minha agenda nas mãos dEle E aquele dia flui porque Deus guia E é diferente Acaba que algumas coisinhas até podem não ser feitas naquele dia Mas tudo que foi feito era prioridade, então Porque Deus conduz, Deus sabe o que é melhor para nós E você tem uma parte da música A gente até está ouvindo a música aqui Mas vou separar um trecho que diz assim Dorme tranquila sem perceber que os sinais já se cumprem E não quer ver que o noivo chega E aí vai, desperta Desperta Eu senti com toda a equipe Vocês que lançam essa música O pessoal do marketing aqui da Novo Tempo Que produz o videoclipe Eu senti um carinho, um amor muito grande com o telespectador Com quem está acompanhando o teu ministério No sentido de vamos acordar juntos É, exatamente É, juntos Para chegarmos lá Na Nova Jerusalém Todos juntos Uma família Ninguém vai para o céu sozinho, né? Não A gente precisa levar mais pessoas com a gente Então essa mensagem é para todos Ela começa o disco Falando dessa Dando esse chacoalhão na gente E depois apontando a esperança, né? Nova Jerusalém Quando abre o disco ali Ela fala dessa cidade que a gente deve esperar com alegria É, essa música O Abre Teus Olhos Levanta Teus Olhos É toda inspirada nessa parábola, né? Das Dez Virgens Com a capa do CD Isso E a Nova Jerusalém Ela também é uma música que te impacta muito, né? Ela introduz o disco E introduz realmente essa mensagem que você quer passar com esse álbum Sim E me emociona porque Viu como é bom vir preparado? É Eu tenho uma amiga Que eu fiz alguns anos atrás Ela se chamou Luzineide Alves Ela mora atualmente em Marabá, no Pará Mas a cidade dela é Bodocó, Pernambuco E ela até nos levou Já cantei lá, enfim A cidade dela E quando a gente estava fazendo o disco Ela me mandou essa música Eu nunca imaginei que ela pudesse escrever essa música Porque Ela escreveu É É uma pessoa tão simples Tão... E é aí que Deus usa A gente, né? A gente pode ficar imaginando Não, eu vou escolher de uma pessoa mais influente Uma pessoa... Não, mas essa não foi especial Porque ela estava passando um momento difícil na vida dela Quando ela escreveu essa música Se sentindo indigna Se sentindo menos que os outros E aí foi quando Deus colocou na mente dela E a música é toda Veio de uma vez E ela... A simplicidade dela Ela falou Melissa, se você quiser ouvir Eu produzi essa música Outras moças gravaram no estúdio Eu preparei uma forma de poder te apresentar a música Se você quiser Ela é sua E ela me deu como um presente mesmo Então Era tudo o que a gente queria Para poder abrir o disco Já com esperança, sabe? Então assim Ela me emociona por isso Porque É o que eu quero viver É uma música lindíssima Encontrar com o rei dos reis E assentar-se todos juntos A mesa com os escolhidos Aquelas pessoas que se prepararam realmente Que tiveram essa comunhão com o Espírito Santo E buscaram em Deus E se preparam para estar lá com Ele E ela sabia... Luzinete, né? Luzineide Alves Luzineide A Luzineide sabia a proposta do disco? O que você estava procurando? Não Porque abre e introduz de uma forma muito bonita A mensagem que depois o CD vai trazer, não é? Sim, é verdade Eu creio que realmente foi de Deus O poder do Espírito Santo O poder do Espírito Santo Sabendo da nossa necessidade Do que a gente queria pregar Do que aquilo que Ele já tinha colocado na nossa mente Para a gente falar E Ele foi colocando e conduzindo todas as pessoas A nos enviarem as músicas Também encomendamos algumas músicas Para também tornar o disco De uma forma Até uma mensagem completa, né? Que pudesse falar desse Cristo maravilhoso E desse preparo que a gente precisa ter Então assim Sentir Deus usando as pessoas Pessoas ao redor Pessoas simples Pessoas que não Que não são compositores por formação Músicos por formação Mas podem ser inspirados E serem instrumentos de Deus Podem ser instrumentos E eu louvo a Deus Muito obrigada Luzineide por esse presente Poxa Luzineide Um abraço enorme para você aí Obrigado por esse presente Que você não deu só para a Melissa, né? Agora todos nós aí ganhamos esse presente De poder ter essa música Bom, além dessas duas Que a gente está comentando aqui Essa que tem o clipe E agora a música da Luzineide O disco tem outras 11 São 12 músicas ao todo 13 Então tem outras 12 E uma delas É uma composição sua Que é O Vento Sopra Inclusive quando você chegou aqui A gente começou a conversar Que eu mostrei esse trechinho A gente estava falando sobre a Melissa compositora E como a gente te emocionava E tudo mais, né? Como é que tem sido Esse lado de você Compor Não só interpretar Essa música O Vento Sopra Ela surgiu Já na fase Que eu estava escrevendo Teus milagres Que a gente comentou Na outra entrevista Mas Eu estava realmente Em casa Sentada Tínhamos feito ali Nosso culto Fui para a minha cama Era de manhã ainda Fui para a minha cama Sentei Peguei o violão Fiquei sentada na cama E olhando para a janela aberta Estava um dia bem frio E aquele vento Assim forte lá fora Onde você mora É bastante frio E as árvores balançando E eu fiquei imaginando As pessoas Sofrendo tantas influências Nós somos atacados Nesse mundo Por influências E Muitas vezes A gente perde o rumo A gente não sabe mais Para que lado ir E aí o vento Começa a levar Para qualquer lugar Então assim Eu falei Meu Deus A gente precisa se firmar Na tua promessa De que o Senhor Conhece nossos pensamentos Sabe o que é melhor para nós Conhece o fim Desde o princípio Que o Senhor Nos guie Nos livre Desse vendaval De falsas doutrinas Falsas ideias Terrorias Vãs Que a gente só Fica filosofando E não chega a lugar nenhum Então assim Surgiu nesse momento Em que eu via O trabalho do vento Lá fora E que ele fazia Levava folhas Para longe E elas não voltam Para o mesmo lugar O vendaval real Que você estava vendo Você acabou fazendo Analogia do vendaval De ideias De ideias De doutrinas De crenças erradas Que vão nos afastar De Deus São letras muito profundas Realmente Digo mais uma vez Que esse trabalho Apresenta Para a gente Realmente repensar A nossa vida Cristã E restaurar A nossa O nosso contato O nosso diálogo Com Deus Que esse é o grande propósito Para despertar Para que a gente Possa estar lá Na Nova Jerusalém Aja uma comunhão De preparo Exato Melissa Olha São 10 CDs Em português Com esse aqui 10 CDs 15 anos de ministério Mais de 15 né Um pouquinho mais Mais de 15 Em 2000 A gente lançou o primeiro Então são 17 Pela gravadora Novo Tempo E eu comecei Cantando um pouquinho Antes já Com a minha primeira música Gravada Foi em 95 Então já são 22 Cantando Assim Quando as pessoas Já conhecendo um pouco Do nosso trabalho Pela rádio Enfim O pessoal Trabalhava na rádio Colocou a música lá E é uma gratidão Muito grande No meu coração Como é? Não sei se você consegue Se lembrar Dessa Melissa Vamos pegar esses 22 anos E aí gravando Uma música Ah Estou começando a cantar 22 anos depois 15 anos depois De um ministério sólido De gravadora Novo Tempo O que era ministério Para você Naquele período E o que é ministério Hoje para você? Ai Eu não tinha noção Na verdade Do que era o ministério Eu via de longe Acompanhava de muito longe Arautos do rei Né? E Tinha pouca gente Tinha pouca gente Tinha Regina Mota Tinha Alessandra Samadelo Sim Tinha Sonete Tinha Pouca gente mesmo E Eu não Imaginava Como Seria comigo Se aconteceria As viagens Que eles faziam Tanto de gente Que eles conheciam Que influenciavam O quanto tinha influenciado A minha casa Também com as músicas Eu não sei te explicar Não dá para Definir uma palavra Antes e depois Eu só sei que toda vez Que eu vou cantar Eu sinto o mesmo Mesmo peso Assim Desde aquela época Mas você acha que existe Um amadurecimento? Eu acredito que sim Acho que é impossível Que não exista, né? Questão de estúdio Né? De conhecer Me conhecer mais Os meus limites No caso, né? Aham Conhecer mais E saber até onde eu posso ir É E questão de escolha Mesmo De repertório Acho que a gente vai Amadurecer um pouquinho mais Muito legal Espero que venham outros Mais 30 anos Assistir ministério Se Jesus não voltar Eu não, eu ia dizer Não quero mais nada Tem esse adendo bem importante Melissa, quero agradecer muito Você ter voltado aqui No Identidade Sempre muito bom Poder conversar com você Obrigada É muito bonito Repito mais uma vez Ver como você trabalha Com o coração O coração transborda Em lágrimas Aí no teu rosto Mas é muito bonito De ver O carinho O amor O cuidado Que você coloca No teu ministério E em tudo que você faz Que Deus continue Te abençoando muito Para que outras pessoas Que possam te encontrar Por esse caminho Do teu ministério Possam ter a vida transformada Assim como a autora Dessa música linda Nova Jerusalém Possam ter muitas outras E muito obrigado mesmo Por mais uma vez Estar aqui comigo Obrigada pelo convite E louva a Deus Pelo seu ministério também Que Deus te abençoe Muito obrigado Melissa Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto